Parava-se dele o anel da verdade honesta, mas já cresce! Todos os corretos da guerra dessas famílias, os caralistas! A dupla da tia, sei lá! Caralho, só isso! Estourou, mas se liga, meu amor, que é sinal de perigo! Esse irmão suava, sua mão pra caixão, que é humilde, ele corajido! Mas se liga o crefe! Faz uma frente, ele fortalece! Pelo que não para de mão, você amarela do pesado! Eu vi, irmão! Ela te dava burrito, se ainda não sabia ir a quem é! É o Redis! Parabé, parabé, parabé! É o Redis! Parabé, parabé, parabé! O que eu parei, pedo de goleiro! Se ele goleiro, ele, Deus abençoe, ele, goleiro! E o que eu parei, pedo de goleiro! E o que eu parei, pedo de goleiro! É o que eu parei, pedo de goleiro! Ele, Deus abençoe, Deus abençoe! O que é isso? 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 O que é isso?